o arte toda a parte de hoje vai falar sobre vento está uma ventania danada que está difícil de gravar viu já que eles estão ainda sem decisão eu vou atitude é tudo é que eles voltam o negocinho no início calma calma que eu vou conseguir chegar lá se abaixar vai colocar essa parte de seu apoio o drop me a primeira manobra pode largar pode largar vamos ver mais subida e levanta o braço o arte toda a parte de hoje vai falar das alturas de cima de um salto alto e em cima de uma fita a conexão entre as duas artes claro que além de trabalhar de uma certa altura é o equilíbrio a postura a entrega mas elas são bem diferentes de um lado deixa eu chamar aqui vem aqui a lucas dancer marcos silva a arte do caramba a arte da sensualidade a arte da dança conhecida como estileta e do outro lado a arte da concentração em cima de uma fita estreita aqui foi a turma do slackline e estileto venham cá se aproximem meninos por favor e tem uma outra conexão entre vocês aqui que eu descobri hoje que é que essas duas modalidades chegaram aqui no brasil em 2010 mas surgiram lá atrás bem antes nos estados unidos e eu quero saber de vocês agora como é que essa história toda começou estileto esse nome estileto tem a ver com o estilo estileto o nome o nome estileto vem de salto fino quer dizer salto fino né estilete por isso que traz o nome de estileto porque é uma dança em cima de um salto fino o slackline é um esporte de equilíbrio ele surgiu nos estados unidos na década de 60 como você falou com os escaladores no intervalo das escaladas eles esticavam a fita para poder se desafiar a treinar o equilíbrio e desde então foi surgindo slackline em 2010 chegou no rio de janeiro aqui em salvador a gente começou a praticar nessa época e desde então tá esse sucesso cada vez mais ganhando mais adeptos mais praticantes o isis e marcos vinicius que já tem muita experiência no slackline podem falar muito melhor do que eu mas vocês eu também eu acho a gente se saiu bem e isso tem muita influência na nossa prática né quem quem faz esporte quem faz dança há muito tempo e tal que já já conhece o corpo né já tem esse controle corporal maior é diferente de alguém que está começando agora a gente tem uma outra atitude né uma outra forma né Isis a consciência corporal né que você já sabe como vai posicionar seu corpo ali você tem consciência dele como um todo então o slackline é isso meu braço e minha cabeça estão para um lado eu tenho que prender com minha perna aqui para poder dar aquele equilíbrio então é exatamente isso que você falou uma coisa influencia na outra quem tem consciência corporal tem uma facilidade tremenda de conseguir iniciar uma nova modalidade né agora quem não tem dá pra aprender sim sempre sempre é sempre tempo de aprender e às vezes as pessoas ficam com essa visão não sei se no estileto tem isso mas fica ai meu deus como é que eu vou fazer isso eu tenho vergonha eu vou cair eu vou me arrebentar não tem mais idade pra isso né algumas pessoas usam esse argumento o slackline também é um esporte que é indicado para todos já coloquei minha mãe vem criança vem adulto todo mundo então assim é a questão de ter atitude de ir lá e tentar e aprender porque todo mundo tá aí que pode aprender com segurança chegar e arrasar no estileto arrasar no slackline Vem cá quanto tempo leva pra pessoa conseguir se adaptar um salto alto porque eu não sei andar de salto na rua que dirá é dançar assim como tudo na vida né é dança é prática é prática é um exercício contínuo que vem se repetindo até o corpo vem se adaptando a tal processo Agora eu imagino que tenha uma resistência em relação à segurança dos dois lados a questão do salto você pode torcer ali o pé é a mesma coisa do slackline né uma queda inclusive pode até quebrar o nariz alguma coisa acidentes acontecem como é esse cuidado de vocês para passar essa segurança para as pessoas e até evitar mesmo situações mais complicadas No caso do slackline que foi aquele marco a gente sempre faz as primeiras aulas o ideal é a fita na altura do joelho ou até mais baixa dependendo se for para criança eu boto um pouquinho acima do tornozelo só para você ir ganhando essa confiança mesmo porque até o sair da fita pode ser perigoso se você não sair se equilibrando da forma correta virar um pé assim como no salto então tudo é questão de consciência de começar do mais básico para ir evoluindo para grandes distâncias e alturas maiores Aprender a cair é também uma arte É... é uma... eu também Eu acho que é tudo isso, cai, levanta, sobe e desce tanto é que quando a gente vai chegando em um nível mais avançado a primeira coisa que eu ensino é a caída fita quando você vai realizar o butt bounce sentado aqui na fita por exemplo quando ela está mais alta você bate e levanta quando o maior perigo é você cair para cá e aí você tem que saber o rolamento com segurança, jogar a perna, dar um mortalzinho entendeu? tudo isso a gente ensina também no salto também ou na bolha Com certeza, a gente sempre indica a começar pelo salto mais baixo possível porque tem, às vezes a pessoa já chega com um de 10'. e aí não é recomendado por que... não tem a prática E mais grossinho também. É, o mais grossinho, o menor, 5 centímetros, por aí assim, né? Já veio com um H aí, com a história de que torceu o pé e aí não pode colocar o salto, que ainda tá sentindo dor e não tô comendo nada. E o pezinho, olha o tamanho do pezinho de meu amigo, vai sobrar pra mim, né? Mas é verdade, eu torci meu tornozelo, mas eu não corro de desafios, não. É, eu gosto assim. Bora, vence dançar. A questão da consciência corporal, né? Você falou a respeito do olhar fixo. E a gente também trabalha muito essa questão do olhar fixo, do abdômen tá sempre bem ativado, né? O centro de força do nosso corpo, né? A coluna. Então já traz uma segurança, já traz toda uma base. Você estando nessa posição, assim como na Slack Line, que exige muita postura também, você sobe e se posiciona com o seu tom pra frente, você tá colocando o peso pra frente, o centro da gravidade já muda. Quando você anda na postura correta, aí você consegue alinhar. E o ponto fixo é importantíssimo pra concentração. Porque as pessoas sobem e ficam com aquela visão periférica, de não conseguir se concentrar. somente hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, ansiosa, imediatista, terendo tudo. Então no Slack, te traz essa calma, respira, tá turbulento, aí você tem que ficar mais calma ainda. É uma filosofia de vida pra gente. Você se sente confiante, poderosa? Os gays também, né? E vocês são professores do sexo masculino, né, querendo ou não? E aí, como é que é essa figura masculina em cima do salto alto? Rapaz, assim, disso... Vocês vão de mil a zero e várias mulheres, isso eu já percebi. O difícil é que tem gente que se assusta, né, porque diz assim, ai meu Deus, eu mulher, eu não consigo dar de um salto e vocês homens, assim, vocês arrasam. Mas é, como eu te disse, né, é questão de prática, é questão de estudo. Não é só colocar um salto e sair dançando, tem todo um estudo, tem toda, né, uma técnica, um olhar. É a questão do salto fechado, né, que, não sei se vocês perceberam, que o salto, o equilíbrio todo, ele fica na minha ponta e fica também na parte do tornozelo, né, então a gente tem muito cuidado em relação a isso. Vocês já viram algum acidente acontecer? Já aconteceu com vocês? Não, não. Vamos voltar aqui pra termos slackline, porque eu quero entender também quais são as modalidades. Eu sei que tem vários tipos aí, tem slackline montado, a fita colocada ali em cima da água, né, pra... Essa deve ser a melhor de todos, se você cair, cair na água, tá tudo beleza. As quedas são desejadas. Amaciar, amaciar. Essa se chama waterline. Tem na altura também, né, waterline na água. Exatamente, a água que você falou, waterline, geralmente é divertido, porque a queda, ninguém tá se preocupando, vai cair na água, vai recuperar. Tem o highline praticado nas alturas, acima de 10 metros, né, montanhas, travescinhas de prédios também, às vezes tem um highline urbano, né. Mas pra fazer aí o highline, equipamento de segurança? Total segurança. Às vezes as pessoas pensam que, né, não é perigoso, vai cair, mas é tudo fita dupla, equipamento de segurança, você tá preso. Então quando a pessoa cai, ela vai retomar pra fita com total segurança. Temos o longline, a linha longa, né, acima de 30 metros de extensão e o trickline, que é tirar manobras em cima da fita, que é essa aqui. Dentro dessas modalidades tem as outras vertentes. Entendi. O tandem slackline, que a gente vai apresentar pra vocês hoje, que é praticado duas pessoas em cima da fita, temos o yoga line, movimentos de yoga na fita. E isso vai de cada um, né, tem gente que quer fazer algo mais calmo, aí gosta mais de manobras estáticas, tem gente que já gosta mais da adrenalina, de tá nas alturas, é relativo. Longline, você falou da linha mais comprida. O objetivo é mais a caminhada mesmo? Caminhada, tem umas manobras estáticas, né, porque ela fica bem bamba, tem a diferença. Aqui a gente tensiona a fita pra ela poder te dar essa impulsão. Já no longline é longa e bamba, aí é outra modalidade. Você pode fazer manobras ou apenas caminhar, que exige muito mais concentração também. E o tandem que você tava explicando, então é praticado sempre em dupla? Isso, eu sempre pratico o tandem com o Marcos, meu parceiro, a gente dá aula de zlec e a gente também dá aula de tandem. E o tandem envolve sincronia e equilíbrio, porque aqui eu dependo dele e ele depende de mim. Então não é só equilíbrio. Exatamente. Tem que ter uma conexão muito forte aí. Tem que ter uma conexão, exatamente. Como é que tá essa dupla aí? A gente tá treinando aqui, vamos ver o que vocês acham que vocês vão gostar. Aprende a ensinar pra você também, botar vocês na fita, a galera do estileto. Olha, tá todo mundo pra jogo aqui hoje e a gente vai mostrar, porque inclusive meu objetivo hoje não é só colocar as duas artes aqui pra dialogarem, não. Eu quero é que essas duas turmas experimentem na prática o que o outro faz e eu, de quebra, vou experimentar as duas. O que vai dar, eu já não sei, são outros 500, mas tô pra jogo hoje, viu? Aqui em Marcos a gente dá aula em alguns pontos da cidade, aqui no Cristo, na Praia da Paciência no Rio Vermelho, em clubes também. Então é só procurar nessa equipe Slack Team Salvador, que a gente dá toda a técnica do Slack, os primeiros passos, entendeu? Porque é importante você conhecer alguém que já tenha essa prática pra poder na hora de armar a fita, as questões de segurança, entendeu? Pra você praticar com segurança. E damos aula também pra turma iniciante, intermediária e avançada, né? Então a gente já tem há bastante tempo, já há mais de dois anos na escolinha. Deixa eu botar um pouquinho pra turma do estileto aqui, venham cá, meninas. A pessoa aqui, por exemplo, não tem sensualidade nenhuma. Nem andar no salto alto, como eu falei, eu consigo direito, né? Inclusive, eu queria saber se é possível vocês construírem essa sensualidade através do estileto, através do treino ali da dança. Sim, a gente trabalha muito com essa questão da autoestima, né? E com a autoestima envolve a pessoa ser sensual, né? Que é diferente de ser sexual. A gente trabalha muito com o termo conhecido como sexy sem ser vulgar, né? Que é você se amar, é você se tocar, é você se desejar. É você deixar o seu amor próprio vir primeiro, antes de qualquer coisa. A gente tem todo um trabalho psicológico, né? Pra que isso venha a acontecer. E é por isso que a gente fala a questão da autoestima. Justamente porque a gente trabalha nessa vibe da sensualidade, da pessoa estar ali empolgada por si mesmo. Eu tava lembrando de um episódio. Ai, meu Deus, contar que minha vida é pessoal. Tem uma vez que eu tentei, tentei fazer um striptease ali pro namorado e tal. E aí, coloquei tal, um salto alto, uma lingerie. Ana Ribeiro pode até editar aí, ó. Vamos fazer uma montagem aqui no corpão. E aí, eu sei que na hora, quando eu comecei lá a dançar, fiz carão. Mas aí que eu me dei conta de que aquilo ali, eu tava sendo um personagem e tal. Eu caí na gargalhada. E o namorado também caiu na gargalhada. E aí, foi uma comédia. E aí, as pessoas buscam também o estileto pra ter essa segurança mesmo, pra ser mais criativo até. Como é isso? Vocês já ouviram algum relato nesse sentido? Já, já. Na verdade, minhas alunas, elas já fizeram isso já, pra vários seus maridos, né? Então, pra elas, foi uma coisa muito nova, né? Uma coisa diferente. E eles amaram, né? Eu acho que sair dessa zona de conforto é massa, né? É incrível. Então, você começa a brincar, né? Aquele tempo que você tem com o seu marido. Aí, tipo, ah, eu vou fazer uma coisa diferente. Bora lá. Bora fazer uma coisa meio pegada, esqueleto. Me renova, né? Traz autoconfiança. Agora, a dança acima de tudo também é um momento de desconectar, né? De se entregar. Ah, dança é maravilhosa. Suspeito pra falar, né? Eu sou suspeito pra falar. O que você sente quando dança? Sem palavras. Sem palavras. É uma entrega total, porque você sai daquele mundo cheio de zoada, né? Daquela coisa conturbada, você deixa seus problemas atrás da porta, né? E se entrega pra aquilo que você ama, né? A arte, pra mim, é terapia. A arte é transformadora, né? Não tem como fugir disso. Não tem, não tem não. E vocês? O que sentem quando estão aqui em cima da fita? E ainda mais slackline, que normalmente é praticado ao ar livre, né? Em contato com a natureza. Deve ser uma conexão muito forte. O slackline, pra mim, já é um estilo de vida, né? Pra Marcos também. Porque, tipo assim, é aquela sensação de liberdade e conexão com o seu eu, entendeu? Porque é o momento de você estar concentrado ali. A gente tá aqui num lugar que tem as pessoas passando e tudo acontecendo, mas você tem que estar ali conectado em você mesmo, na sua concentração, pra você poder conseguir realizar aquilo. É hora de desconectar da rotina ali e conectar com o seu mesmo, né? É, com você mesmo. Eu estava falando da autoconfiança, que acaba gerando autoconhecimento também. O slackline, pra gente. O slackline também, eu estava ouvindo, estava refletindo, porque também é consciência corporal aqui, né? Você saber como você vai equilibrar o seu corpo pra poder conseguir se manter nessa fita que tem apenas 5 centímetros. Então, é isso. É persistência também, como ele falou. Você vai subir, você vai cair, vai persistir. É auto-superação, de você achar que não pode fazer, mas você vai lá e consegue, se sente capaz, entendeu? Vai trabalhando tudo isso, assim como no estileto. Eu estava pensando aqui que salto, eu não ando nem no chão. Imagina em cima de uma fita. A questão do equilíbrio, trabalha bastante aí também. Olha, eu quero ver todo mundo sendo desafiado aqui hoje, viu? Ai, meu Deus. Inclusive eu. Eu quero ver Marcos no salto. Falando em salto, o elemento salto na dança, como é que vocês definiriam? O que representa? Que tipo de força traz? Poder pra mim. É poder? Pra mim é poder. Pra mim é equilíbrio, né? Eu acho que o salto lhe dá equilíbrio o tempo todo. Eu fiquei subindo aqui, né? E aí eu senti um, sabe? Eu fiquei meio inseguro. Então, eu acho que isso pode unir, né? As duas coisas, a estabilidade. Então, o trabalho de eixo também. Então, é o equilíbrio. A gente trabalha muito na minha ponta. Salto, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo na minha ponta, sabe? E aí te define. E aí, olha aqui. Ó. Ah! Entendeu? É isso. Vamos no meu lado. Ai, não. Ai, é que eu gosto. Prática? Vamos? Prática, né? E aí, quem conversa? Ó, primeiro faz assim. Vamos combinar aqui uma coisa. Cada um mostra o que sabe fazer. Vocês apresentam o que é o slackline pro pessoal que tá assistindo o arte de toda parte. Os meninos também topam fazer uma coreografia do estileto. Aham. Sim. Fechado. Pronto. Depois, a gente tenta o intercâmbio. Nossa. O que vai dar. Inclusive, eu resolvi um salto intermediário, né? Não é o salto alto dos meninos, é uma plataforma. E também não tô descalça. Eu vim no meio termo. Esperta. Ela é bem esperta. Mas, calma. Calma que eu vou tirar. E depois eu tenho um ali escondido. Ela é muito surpresa. Pra dançar também em cima, tá vendo? Vou experimentar com vocês agora. E aí, turma do estileto, o que vocês acharam dessa performance aqui? Eu achei que foi uma coreografia mesmo em cima da fita. Vocês se identificaram? Foi. Eu tava super comentando com ele que é uma coreografia, né? Gente, é impressionante. Eu vou meter minha cara no chão, na mesma hora. Eu percebi também que é hiper, mega difícil. Porque são duas pessoas na corda. Então, o equilíbrio é maior. E é perfeito. Porque, tipo, é uma coreografia. O nível, imagino eu, que seja muito mais hard, mais difícil com duas pessoas, né? É um pouco mais complicado do que eu te falei. Porque um influencia no outro. No caso, por exemplo, o Marcos é um pouco mais pesado que eu. Se ele me balançar mais, jogar o braço pra um lado, eu posso cair. Mas, ao mesmo tempo, dá pra treinar. Eu com minhas alunas mesmo, iniciantes, muitas vezes a gente treina, entendeu? Existe uma técnicazinha de a gente conseguir se equilibrar e dar uns passos. Então, eu achei muito, muito difícil. Porque você tem que se equilibrar na corda. E eles estavam fazendo uma coreografia, né? Então, eu acho que fica difícil também. Por conta, duas pessoas na fita já é um pouco mais difícil. É, Isis, é isso mesmo? Dificulta mais. Porque depende da sincronia, do equilíbrio e da dupla. Eu quero ver agora o estileto, né? Depois a gente faz esse intercâmbio. Então, eu vou dar uma colher de chá pra vocês. Porque os meninos escolheram o local de colocar a fita. Então, eu vou deixar vocês também escolherem o local pra dançar. Já que a gente tá na terra aqui, né? Não quero ver se o sal tá afundando, não. Vamos ali pra cima, então? O que vocês acham? Fica bom? Isis, deixa eu te falar uma coisa. Você tá gatinha, viu? Olha o estilo da garota. Você tá lançando tendência aí. Olha o estileto da garota. Tá bafo, tá bafo. Aqui, ó. Equilíbrio e sensualidade. A definição do equilíbrio e sensualidade é aqui, ó. Bora lá. Solta o som. O cara ajuda de vocês, viu? Tá bom. Oi, gente. Feliz aqui com essa entrega de todo mundo. Foi muito gostoso fazer esse artinho da parte de hoje. Obrigada, assim, pela disposição de vocês. Estava com vergonha por entrar no clima, né? E até porque vocês trabalham com duas coisas que exigem a entrega, né? Acima de tudo. Tem que querer, tem que confiar. Confiar em si, confiar no instrutor, no professor. E foi muito bom. Tô sem fôlego, tô sem fôlego. Já vi que tentando, eu consigo até ser um pouquinho sensual. É, você é uma louca, você é uma louca. Um pouquinho, ó. Eu vou tentar mais um pouquinho. Ai, caramba. A gente vai tentar mais um pouquinho ainda. É, todo mundo cumpriu o desafio de hoje. Agora, eu queria encerrar com um desafio, assim, final, bombástico, que eu acho que ninguém nunca viu. Que é o salto alto em cima da fita. Será que a gente consegue? Sim. Eu nunca vi. Bora? Todo mundo? Topa? Bora lá. Vamos? Pronto. O arte em toda parte. E encerra por aqui, até porque se acontecer algum acidente, já era a gravação, viu? Tá boa. Tchau. 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 Tchau.